Esse é o novo queridinho do momento e eu falo dele, 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 do Galaxy M23 5G que tá o super custo-benefício atualmente no mercado nacional e sem dúvidas é o meu preferido na faixa de R$ 1.300 no mercado brasileiro olha só a pontuação do AnTuTu desse aparelho 400 mil pontos em um smartphone que tá agora custando no mercado brasileiro em promoção R$ 1.329 e você que vai pagar parcelado R$ 1.389 é o melhor custo-benefício, é ou não é? comenta aí pra mim já nesse vídeo que eu quero saber se você concorda comigo porque pra mim não tem smartphone melhor na faixa de R$ 1.300 no Brasil no Brasil do que o Galaxy M23 5G tá realmente muito top e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês cupom de desconto como você vai conseguir ativar essa oferta vou falar rapidão dos principais destaques desse aparelho que sem dúvidas é isso aqui gente é mil e quatrocentos mil pontos no AnTuTu o bicho não tá pra brincadeira não chega de papo, chega de conversa já deixa o seu like já vá se inscrevendo no canal se você é novo por aqui roda a vinheta e eu volto já com mais coisas sobre o M23 5G e pra começar esse vídeo o alerta de oferta do M23 5G na descrição tem o link promocional pra você que vai preferir pagar a vista R$ 1.329 e o link promocional que já é outra promoção R$ 1.389 parcelado eu prefiro pagar parcelado acho que a diferença tá mais vantagem em pagar parcelado e eu tô hoje com esse alerta de oferta o Galaxy M23 5G gente, tá muito, muito top esse aparelho que tem vários destaques primeiro, o display com taxa de atualização em 120 Hz tá? então ele é muito fluido, muito bacana muito gostoso de usar olha que fluidez bacana é muito legal esse smartphone com essa taxa de atualização em 120 Hz claro, é um painel Full HD com bom tamanho ele é muito bacana não é o Super AMOLED, eu preferia que fosse Super AMOLED confesso pra vocês mas esse painel, gente, é muito bom não deixa a desejar, tá? não deixa a desejar eu posso confirmar isso sem dúvida se você já tem um M23 eu quero que você me diga se você não concorda comigo que esse painel ficou muito bacana esse aparelho tem outro grande destaque o destaque eu acho que é o melhor de tudo que é isso aqui, gente é o Snapdragon 750G é o chipset que vem equipado no bichão no M535, M23, tá gente? no M23 5G é ele o Snapdragon 750G com esse chipset esse aparelho tem uma performance excepcional no dia a dia ela é rápido, responsivo abre as coisas rápido aquelas transições que em aparelhos mais baratos aqueles legs, aqueles gargalos aqui é fluido porque a GPU dele também é bom você, ah tá, se eu jogo Free Fire eu gosto de jogar Call of Duty eu gosto de jogos vai rodar qualquer coisa, menino vai rodar qualquer coisa, menina tranquilamente aqui nesse smartphone graças a esse chipset que é muito eficiente em consumo de energia porque a autonomia dele vai ser muito boa tem 5.000 mAh de capacidade e vai entregar uma ótima performance já é um smartphone prontinho para o 5G já é 5G então se você tá aí numa capital ou tá aí numa grande cidade que já está pronta ou já recebeu 5G esse daqui você já vai navegar com conexão de ultra velocidade são 6 GB de memória RAM com RAM Plus onde você pode adicionar mais 6 GB de memória RAM virtual então um total de 12 aí e faz a diferença traz um multitarefa melhor você vai conseguir alternar mais rápido olha, performance ele é muito bom são 128 GB de armazenamento então o M23 5G sem dúvidas é a melhor opção de compra na minha avaliação para quem busca um smartphone aí na casa dos R$ 1.300 no mercado brasileiro ô menininha peraí viu gente entrou uma princesa aqui entrou uma princesa vem cá, vem cá papai, vem cá vem cá, vem cá olha só gente que entrou que acabou de chegar mudou a imagem estourou tudo ficou mais claro porque abriu a porta essa princesa aqui eu volto já na parte de câmeras esse aparelho não deixa na mão nós temos aqui vídeos em 4K eu vou gravar com a câmera traseira deixa eu mostrar aqui para vocês eu estou aqui vídeo e temos aqui ó 4K eu vou gravar aqui rapidão esse take 4K se você quiser o vídeo mais estabilizado você pode usar aqui em 1080p sempre a 30 quadros por segundo então estamos agora gravando em 1080p com a estabilização digital habilitada e nós temos também modo noturno para todas as câmeras ou seja modo noturno para câmera de selfie modo noturno para câmera principal e modo noturno para câmera ultra wide isso faz toda a diferença abaixou um pouco a iluminação você ativa o modo noturno e você vai conseguir fazer selfies como essa aqui eu vou anexar para vocês então realmente traz outra qualidade traz resultados bem melhores olha só acabei de fazer essa selfie bem legal aqui com o Galaxy M23 5G então é isso meus queridos espero que esse vídeo espero que esse vídeo tenha sido útil para você que estava procurando um smartphone na faixa dos mil e trezentos reais e se você gostou do vídeo deixe seu like gostou de receber alerta de oferta aqui no YouTube deixe o seu comentário se você já tem ele 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 o M23 comenta aí para mim o que você está achando se você está gostando e eu afirmo e repito de novo que é a melhor opção de compra até mil e trezentos reais no Brasil me segue lá no Instagram e eu vou ficando por aqui Deus abençoe você até a próxima fui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho